Olá gente, tudo bem? O que você diria se eu dissesse que o consumo humano está consumindo o mundo? Chocante, não é? Mas isso tudo tem um grande fundo de verdade, viu? O consumismo no planeta está ajudando a destruir o mundo em que vivemos. Nós separamos 12 dicas muito bacanas sobre consumo consciente. Nós queremos que você assista essas dicas, mas que também possa utilizá-las para ajudar a preservar o meio ambiente em que vivemos. Veja se não tem tudo a ver com o que fazemos no nosso dia a dia. Fique agora com a primeira parte da série Não Consuma o Meio Ambiente. Planeje suas compras. A impossividade é inimiga do consumo consciente. Planejar antes evita exageros e excessos. Separe seu lixo. Reciclar é contribuir para a economia de recursos naturais, além de diminuir a degradação ambiental e gerar empregos, viu gente? Avalie os impactos. Ao comprar, leve em conta danos que a fabricação e o uso do produto causam ao meio ambiente e à sociedade. Consuma apenas o necessário. É possível, gente, viver com menos. Reflita sobre suas necessidades reais. São quatro dicas que podem indicar uma mudança de atitude na sua forma de consumir. Pense nisso. Avalie os impactos. 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 Obrigado.